Bom dia, com muita paz e alegria. Seguindo aí a sequência de montagem da Salvaste, voltamos para a artilharia média, ok? E vamos trabalhar aqui, já fiz o reparo que eu tive que fazer aqui das peças que quebraram. Vamos trabalhar com a peça 1179, ok? Está meio complicadinha aqui para mim, mas eu vou tentar mostrar para vocês. Eu vou tentar evitar de botar muito zoom, ok? Para que vocês tenham uma ideia bem geral do que está acontecendo. E eu não vi a altura, e não é em cima, é abaixo. Nossa, que legal, eu não vi nada disso. Eu só espero conseguir. Se eu não conseguir também, vocês não vão ver nada. E agora, se cair, essa pecinha cair, já era. Eu não vou poder mostrar nada. Isso. Isso. Você não aperta para não quebrar, é isso que acontece. Cadê? Ela é encostada? Não, não é encostada não. É isso mesmo. Ok? Ok, agora é a hora da 1179. Já foi a 1178, é a 1179. Que também é muito próxima do que nós acabamos de fazer. Vamos tentar colocá-la na mesma direção dessa. Eu só não sei se eu vou conseguir. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que se eu tivesse colocado de uma outra maneira, teria sido melhor. Ah, está esbarrando lá do outro lado a ferramenta. A ferramenta está esparrando lá do outro lado. Cadê? Cadê? Vocês estão mirando? Ok, boy. A 1179 já foi. Eu vou dar um giro aqui rapidinho. Vocês não vão nem ver eu girando. É isso. Como eu fui pintar para adiantar, agora eu tenho que tirar a pintura. É a peça 1182. E também não diz a posição exata. Diz a posição aproximada. Ok? Aí tu não vai cair. Vai. 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 Eu espero que vocês estejam mirando, hein? Não vai ter repeteco, não. Ok. Essa foi. Essa já foi para o lugar. Já foi reparada. Já foi colocada. E está aí, ó. As pecitas. Ok? Está mais ou menos. Vai ter que ter muita limpeza. Mas isso aí é mole. É só esperar a cola secar. Mas estão aí, ó. Ok? Ok, meus amados. Vamos dar continuidade aqui, ó. A artilharia média, ok? De acordo com a sequência da salvatia. Ok? Eu só espero conseguir colar, sem problema. Mas, está difícil. E aí Vamos lá. Caramba, tirar a sacola toda, limpar a sacola toda depois vai ser um suprício. Então. Vamos para a próxima, que é 1179. É complicado, é complicado, mas a gente chega lá. Vamos descomplicar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para a próxima rapidinho, que eu não lembro nem o número, mas é a 1182. Cadê você? Cadê vocês? Ok. Então, foi muito bom compartilhar com vocês. Um forte abraço. Beijo e eu gosto. Hasta la vista. Hasta.